Apesar da derrota, atacante do Paysandu comemora retorno após cirurgia e meses em tratamento. Dalberto entrou na etapa final do jogo para ajudar o Paysandu, mas não conseguiu impedir a derrota no jogo de ida da final da Copa Verde. Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Goiás, a noite do Paysandu teve um retorno aguardado. O atacante Dalberto voltou aos gramados após quase 9 meses afastado para tratar de uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador esteve em campo por pouco mais de 30 minutos, correu, trocou passes e ajudou o time. Em suas palavras, o recomeço teve um saldo positivo. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui, acho que quando o jogador vem para esse lado aqui é porque ele vem fazendo algo positivo. A preparação veio antes, pós cirurgia mental, quando eu acabei machucando, os dias pós cirurgia foram muito fundamentais para mim. Eu sabia que eu tinha que voltar e voltar melhor do que eu estava. E junto com a equipe aqui, todo o staff, os médicos, fisioterapia, a parte da função física. E me deram todo o suporte para, graças a Deus, voltar a alcançar todos os quesitos antes do esperado. Ter voltado a atuar, para mim foi uma felicidade enorme, estava muito ansioso. E graças a Deus eu pude voltar e voltar bem e estou muito feliz, muito feliz com essa volta porque, como você mesmo me perguntou, foi antes do previsto. Era mentalmente o que eu já estava esperando, porém eu sei que ainda falta atingir muita coisa, principalmente pela parte física. E espero ter continuidade para poder estar no meu máximo do futebol. Dalberto foi contratado pelo Papão em julho do ano passado, por empréstimo do CSA de Alagoas, para a disputa da Série C do Brasileiro. Ele atuou em apenas seis partidas, sendo a última delas em 27 de agosto, na derrota por 1 a 0 para o ABC, na segunda rodada do Quadrangular. O atacante entrou aos 22 minutos do segundo tempo e se lesionou após 7 minutos em campo. Olha, eu estava no banco e passou um filme de muita coisa, do processo, porque é muito bonito estar ali, voltar a jogar, graças a Deus está bem. Mas o processo até chegar àquele momento foi muito doloroso, dia, noite, e parece que o tempo não passa. A cirurgia do atleta aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado, com um prazo de recuperação estimado entre 8 e 9 meses, ou seja, era esperado que Dalberto retornasse apenas após 27 de maio. No entanto, devido à falta de opções no elenco para a Copa Verde, o atacante voltou mais cedo. Embora a necessidade tenha exigido seu retorno, ele acredita que, para estar 100%, ainda precisa seguir algumas orientações do departamento médico do clube. Acho que, como eu venho de uma lesão, e querendo ou não, uma lesão bem temida pelos atletas, tem que se atingir alguns estágios. Então, eu acredito que, aos poucos, eu vou ganhar essa condição, até mais de confiança, porque a gente vem na transição ali, no dia a dia, treinando, mas a gente sabe que no jogo a intensidade é muito maior. Espero estar o mais rápido possível, apto para poder jogar os 90 minutos, estar à disposição para jogar os 90 minutos, assim, se o professor Marquinho precisar. Acredito que não. O meu primeiro jogo foi esse passado, então, como eu falei, gradativamente, não quero atropelar o processo. Sei que o mental meu, ele realmente quer estar podendo desfrutar dos 90 minutos, mas tem vários critérios que a parte da fisioterapia tem que ser alcançada e eu sigo nesse propósito aí de respeitar todos eles. Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma listra branca, outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu